E agora mandar-me para casa. O que é que acha que aconteceu para isto? Foi ir assim? Eu sei lá, se é o chinês, ou se é o caralho, eu não sei, menina, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, bota que deu a cair, isto certo faz-nos com os outros, mas é tudo, sabe, é tudo, isto está tudo ruim, eu sei lá, se é o chinês, não sei, menina, eu não sei.